Gabriel, esse aqui é no de arroz. Nossa, nem inventava isso aí. Isso aqui é bom também, pode comer. Quero isso aí. Tem que ser, tem que ser, tem que ser. Cara, diz que é muito liso esse macarrão, cara. Tem que ser macarrão, cara, macarrão de... É parente. Macarrão dos parentes, cara. Corta pra mim, 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 corta pra mim. De silicone. Corta pra mim, corta pra mim, corta pra mim. De silicone. Espera aí. Essa tesoura é uma... Essa tesoura não adianta, hein, cara. É uma... Na minha casa, quando eu cozinhar, eu vou cozinhar com tesoura, eu vou usar tesoura. Muito bom, mano. Muito bom. Como é que tua roupa ficou? Tento até agora. Tento até agora? Tento até agora de comprar, né? Tento até agora de comprar e EPs saindo. Só comer, só ajudar a ser... Pode comer aqui. Nossa, bom esse caldo aqui, mano. Bota arroz na... Tem uma colher de arroz. e vai, bota aqui assim, junto, e come. Não usa essa mão. Não, pera aí. Só bota um pouquinho aqui. Nossa, bom demais, mano. Bom demais? Bom demais. É doideira. Segura aqui. Bom demais. Bom demais. O que é a massa? Vamos da comida, João. Vamos! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Nós só vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Prova de crimes. Carne que eu comi na Coreia provavelmente foi uma das maiores carnes que eu comi na minha vida até hoje, sonho. Fala mais isso, cara. Não precisa falar de nada, porra. Mecologia. Ele começou a confidencializar. Falava no que atraiu o Brasil, né? Eu não quero atrair o Brasil. Caraca, cara. Talvez seja a maior carne que eu comi na minha vida. Eu sei, verdade. Não, não, eu quero falar uma só, mas... O quê? Maschi saiu. Maschi saiu. Maschi saiu. Maschi saiu chayimu kou sumida. Maschi saiu chayimu kou sumida. Maschi saiu chayimu kou sumida. Então, bravo, porra, porra. É pra ele tá bravo, tá? Tá bom, sim. Fala, ó. Maschi que eu vou botar. Se deram um gostão. Pagando. Ah, aqui... Porra, porra. Há, dê-la. Há, dê-la. Né. Há, dê-la. Há, dê-la. Móis saiu. Móis saiu. Múitu obrigado. Há, dê-la.